O Chega, por exemplo, tem posições que são de alguma forma próximas em algumas matérias como a imigração, próximas das suas, do ERGT, e é hoje o terceiro partido mais representado no Parlamento, tendo surgido há menos anos. Que razões é que encontra, por exemplo, para o crescimento desse partido e para o declínio nos votos do ERGT? É como lhe digo, é pouca exigência das pessoas. As pessoas estão dispostas a desculpabilizar todas as incoerências desse partido, que é altamente incoerente, que gosta de seguir uns chavões que agradam às pessoas, mas não vai até ao fim. Nós não ficamos pela metade e o Chega, efetivamente, não é igual ao ERGT em termos de imigração. E essa posição não é xenófoba de não querer essas coisas? Não quer saber se é xenófoba, eu não tenho medo nenhum de rótulos, porque isso é uma maneira desonesta de certos setores da sociedade, escredistas, politicamente corretos, tentarem amordaçar e calar quem pensa de modo diferente. E então utilizam isto, discurso de ódio, xenófobia, homofobia, estou-me neste tinta, chamem-me o que quiserem. Eu defendo aquilo que defendo. Eu não quero que há imigração que não partilhe da nossa matriz cultural. Ponto.